E aí pessoal do YouTube, muito obrigado a todos vocês aí por cada comentário, cada like Por cada inscrito novo que vem chegando no canal, só agradece meus amigos Muito obrigado por estar gostando do nosso trabalho E vamos comentar e compartilhar esse vídeo de hoje Rapaziada, hoje o vento hoje promete, o vento hoje é faixa dos 45 a 50 km por hora Mas a rajada de vento é muito forte, nós resolvimos hoje, não é isso que abrir a vela Hoje nós fizemos bolsa aqui, nós temos já a buína para equilibrar mais a embarcação O mar está muito alto e tem muito vento aí, viu Aqui ó, o geral do maracão aqui ó Muito vento Saímos hoje um pouco mais tarde Para ver se o vento melhorava mais, mas agora que tem Mas isso mesmo, né, nós estamos na época dos ventos, pô Quem é pescador sabe disso, né É o mês que a gente se arrisca muito, né Atrás do ponto de cada dia Cada trabalho é o trabalho, cada profissão é a profissão, né Que Deus abençoe nós todos, né, que vamos aqui Nós, companheiros acolá, que vai lá embaixo acolá Veste brucutu E os companheiros que estão no mar, né Que Deus leve e traga da santa paz de Deus Esse é mais um vídeo do canal para escadoras e ação jogada E vamos para o vídeo E vamos lá E vamos lá A gente puxou na linha do mestre bebê para o ribadago na sardinha viva, mano Largou, foi bem Largou, foi bem Tá A gente puxou na linha do barracão, pessoal Estamos aqui 27 quilômetros da costa E a água está caldada, a água já está barrenta, mano Mas quero com duas linhas, com a linha do mestre careca lá de terra e a dele lá do malá no rei, mano Tá ferrado da outra linha lá também, mano Vai tentar mandar um alô para o nosso amigo aí, Marcelo Que joga no time da banda, do banda voou Nossa amiga aí, Vitor E o grande baiano, né Cadê você, baiano? Vamos deixar seu like e seu comentário lá Olha Olha De duas, ó Nanadinha ela aí, viu E aí, rapaziada, olha Acabei de pegar essa cioba aqui também, olha É banestante, olha Mandei para filmar porque o bebê estava ferrado do peixe ali com o ribadago O peixe acabou largando Olha essa linha aqui, a batalha aqui é uma cioba Olha só É banestante, olha É banestante, olha E aí, veste bem E aí, veste bem Eu não recebi um grafé de novo e ela tá com Nossa, lá, dedo Deixa atrás do outro Deixa atrás do outro Cuida, menino Cuida pra cuidar E aí, ganhou ele pra Guarajú, saca, ganhou ele pra casa da cabala Pergunta o senhor Vem ter uma acertada o vento, é A senhora vendo O vento ali Os calor abafou, vem ter uma acertada mais aí O vento ali O vento ali O vento ali O vento ali Tchau E aí Geraldo, mais um peixe Olha o peixe, olha o Sr. Carlinhos Carlinhos do caju, olha o peixe do caju aí, olha o Sr. Carlinhos Olha o Sr. Carlinhos Peixe moureira, meu irmão Mais baixo, mais baixo Vamos na ruta Agora o Ferreira é na linha do mais de terra, na linha do mestareta A onda difícil, viu, esse mestareta Pegar o rato, meu irmão E aí E aí A gente vai lá carocher E aí Tá certo aí E aí Viu ela? Ela sobe uma raia Ela tá quieta Vai uma raia Ela tá quieta Ela tá quieta Ela tá quieta Ela tá quieta Ela tá pescando com duas linhas Não dá certo Ela não sabe qual lado que pesa Esse é o lado do mar Ela tá quieta Ela tá quieta Ela tá quieta Ela tá quieta Vai 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 Então vamos lá! Viu! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.